E aí galera, mais uma demonstração aqui, pack de armas dourada para o CJI. Esse pack aqui substitui algumas armas por armas douradas. Deixa eu mostrar aqui, a Knife, nessa seção ela fica dourada. Pistolas, a de 9mm com silenciador. Tá bacana aí. Deixa eu demonstrar aqui, 9mm com silenciador. Bem detalhada, bem bacana. E a Knife aí, que é a faca também. Bem bacana. Essa faca aqui tá bem louca. Também a Desert Eagly. Tá bem bacana também. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá bem detalhada ela. Bem louca. Show de bola essa arma aqui. Aqui nas escopetas. A primeira escopeta aqui, ó. Tá bacana. Deixa eu mostrar ela de frente. Tá bem feitinha aí, ó. Pra vocês verem. Muito detalhada. Você vê perfeitamente o detalhe dela. Como vocês podem ver aí, ó. Bem louca. Vocês podem fazer a junção desse pack aqui. Com o pack de armas cromada também. Primeiro você baixa de armas cromada. Que vem muito mais armas cromadas do que esse. Você instala aí o pack de armas cromada primeiro. E em cima do pack de armas cromada. Depois você instala essas aqui de ouro. Aí vai ficar algumas cromadas. E as principais douradas. Ó, essa daqui também tá muito bacana. Tá muito bem feitinha aí, ó. Pode baixar aí que eu recomendo. Muito bacana. Ah. Esscopeta de cano cerrado não tem. Né, então. Se você baixar a cromada. Ela vai ficar no lugar. Vai ficar cromada. Com isso que eu tô falando. Baixar o pack de armas cromada. Instala primeiro. Depois instala essa em cima. Aí fica bacana. Micro SMG. Aqui, ó. Fica as cromadas aqui. Seria se eu tiver instalada aí. Primeira as cromadas. E depois. Só a SMG aqui, ó. Que fica dourada. Essa é a primeira aqui. As outras lá ficariam. Ficariam cromadas. Faz esse padrão aí que fica bacana. Essa daqui também tá bem bacana. Como vocês podem ver aí, ó. A mira bem bacana. Quase dá pra ler as letrinhas aí, ó. De tão perfeito que tá. Ó. Isso aí tá bem bacana também. As de assalto. AK-47. Bem... Bem comprida na ela. Bem... Bem longa. Tá bem show de bola também. Tá. Ela é bem grandona, hein. Muito bem feitinho aí também. Como vocês podem ver. Agora a M4. M4 aqui também tá bacana. Olha. Show de bola. Muito louca. Essa M4 tá muito louca. Só faltou... Só faltou... Dá pra ler aqui o... Tá escrito no silenciador aqui. Mas tá bacana. O dourado dela. O dourado dela. Tá bem bacana. Olha aí, ó. Made in... Switchland. Não vai lá saber que não. Tem algum país aí que tá invertido, né? Ah, mas tá muito louco. E se eu não me engano, deixa eu ver. É só... Só essas... Só essas armas vão aqui mesmo. Aí faz a junção aí... Com o pack de... De armas cromadas que eu já postei. Né, ó. Armas cromadas já vai substituir essas outras aqui, ó. As douradas não. Mas fica bacana o jogo. Ou quem quiser colocar outras diferentes aí separadas. E fica a escolha aí de quem quiser. Beleza? Nossa faca aqui tá bem bacana, ó. Muito bem feita a faca também. Beleza, pessoal? Existe-me, Mark. Você se sente tão bom. Então... Fui.